Meus amigos, tudo bem com vocês, meus amigos? Estou aqui mais uma vez aqui Estou mais uma vez aqui mostrando pra vocês, né? O almoço de hoje, né? Vou mostrar pra vocês aqui Agora, começar aqui pelo frango Olha aí, meus amigos Que delícia, ó Aqui é um franguinho frito Olha aí Olha aí, meus amigos Franguinho frito E aqui É um arrozinho, ó Arrozinho branquinho, da hora Arrozinho branquinho, da hora Agora esse frango aqui O homem goloso que come tudo e não deixa nada pra ninguém Já está com vontade de comer tudo E não deixa nada pra ninguém Então tá aí, meus amigos, agora Tem aqui um peixinho também É um mandi frito, ó Mandi frito Então agora o homem goloso vai sabor... Ah, tem uma façazinha aqui, ó Façazinha aqui com tomate, ó Olha aí, olha aí Agora o homem goloso vai preparar agora seu almoço Comer tudo e não deixar nada pra ninguém Beleza? Olha aí Que é o homem goloso que come tudo e não deixa nada pra ninguém Vou tirar a minha mistura logo que a mulher tá ali fazendo um suquinho Mistura tem muito aqui Me peixe também Aqui tem muito frango preto aqui Aqui Aí já vou aproveitar, vou tirar Aproveitar, vou tirar aqui Botar um peixe de lado aqui, ó Porque a minha mistura vai ser boa hoje Pra mulher não ficar enchendo o saco Aí Tá onde eu tô, João Meus amigos Essa comida aqui tá top, viu? Então Essa aqui eu tiro Tiro chapéu, viu, meus amigos? É hora boa, né? É hora boa, menina É hora boa, né? Para! Tá, puxei daqui Vou tirando mais Que o grande é esse? Não sei nem por onde eu começo Não sei nem por onde eu começo aqui Vou comer peixe Deixa eu ver aqui pra me ver por onde é que tu começa Não, deixa aí Não, não tem peixe Não deixa aí nada, rapaz Não, não Parece que acha bonito Bota aqui Que coisa, rapaz Olha o tanto de pedaço aqui, ó Olha aqui Tira mais ovo que isso aqui ainda é pouco E fica caladinho aí Oxente, me dá aquele prato lá Ah, vou dar nada Me dá o prato Pronto Pronto Pronto, põe o prato lá Já chega Eu acho que ele pensa que é só ele que precisa comer Quando ele vem muito mistura Porque ele fica alegre Não adianta nada Vou comer pra isso E é pra tirar mais nenhum daqui E daí, o que é que tem? Tu recomendo tudo O prato cheio, rapaz Vou botar a minha coisa Vou botar a minha Aí tu esquece Que já fica aperreado, rapaz É, homemzinho que gosta de mistura Por que tu come logo dentro dessa panela aqui? Bota o teu logo aqui dentro Tu quer comer logo aqui dentro Com carne, com tudo? Vai, tá por aí? Aí Quando ele come, fica de olho na panela Eu vou passar por debaixo da mesa Eu vou passar por aí Eu vou passar por aí Eu vou passar por aí Eu tô achando bonito. Eu tô achando bonito. Eu tô achando. Eu tô achando bonito. Eu tô achando bonito. Eu tô achando bonito. Chega, rapaz. Quer ainda dar uma aroes? Não, eu não quero não. É um pequeno peixe. Ah, chega. Sovinar, né? Quer sovinar? Chega. Só me levantar daqui. Sovinar, então come aí. Vem comer aqui na mesa. Não, não. Então fica aí. Tchau. Tchau.